Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E nesse vídeo eu vou demonstrar como baixar, instalar e traduzir o T-Speaker, o nosso conhecido TS3. Vamos entrar no site oficial do T-Speaker. Nesse link vamos clicar em Download. Na aba Download vamos clicar no sistema conforme a versão do seu Windows. O meu sistema é 64 bits. Se o seu for 32, você irá clicar em 32. Não sabe qual é o seu sistema? Clique em Meu Computador, em Propriedade do Sistema. Aqui você vai ver o tipo do sistema. Sistema operacional de 64 bits ou 32 bits, se for o seu caso. Clicando no link conforme o seu sistema operacional, Você vai para essa tela aqui, que é a tela de contrato do serviço T-Speaker. Você vai clicar nessa caixinha, que é iIgrid, e vai colocar Submitir. E aqui você vai iniciar o download. Automaticamente ele será iniciado. Se ele não iniciar automático, você vai clicar nesse link aqui. Que é o que eu vou deixar também na descrição do vídeo. Baixando o T-Speaker, você vai entrar nesse outro link aqui, que é a nossa tradução. Você vai clicar em Download. Lembrando que eu vou deixar o link direto. É só clicar e baixar. Pronto. Depois de baixar o T-Speaker e a nossa tradução, você vai instalar aqui na pasta de Download. Você vai entrar, clicar no ícone do T-Speaker, que é esse ícone. Vai esperar processar aqui. E vai clicar em Next. A próxima etapa é iIgrid, e next, 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 install. E esperar instalar. Aqui nessa versão, aqui no início, você já pode clicar em Phoenix para finalizar a instalação. Mas desmarque primeiramente essa caixinha aqui, que é run.tspeak3client, que é iniciar o T-Speaker 3client. Você desmarca ela e finaliza. Pronto. Vamos agora abrir a pasta de Download e vamos instalar a nossa tradução. Pronto. O nosso link, esse link aqui que a gente baixou, foi esse arquivo aqui. T-Speaker PT-BR. Ele pode estar assim, com o ícone branco, mas com esse mesmo nome. Se você instalou o T-Speaker a primeira vez no seu computador, talvez ele apareça aqui e só vai aparecer o ícone do T-Speaker depois que você reiniciar. Não tem problema. Você pode clicar duas vezes nele, tendo com o ícone com a imagem ou ele sem a imagem do T-Speaker. Entrando aqui, você vai clicar em Install e depois vai clicar em Ex. Pronto. Depois disso, o seu T-Speaker vai estar traduzido. Você vai entrar no seu T-Speaker e automaticamente ele vai estar traduzido. Pode olhar aqui em cima que ele vai estar traduzido. Se não tiver traduzido, você vai clicar em Configurações e vai clicar em Opções. Ou se não, você vai dar um Alt e P. Se é isso aqui. Pronto. Chegando aqui, você vai ver a tradução. Aqui, ó. Se ele estiver em Inglês, você vai colocar em Português. Vai clicar em OK. E fechar o T-Speaker e abrir novamente. Aí, ele vai estar traduzido. Pronto. Depois disso aí, você vai clicar em Conexão. Aqui, endereço do servidor. Você vai digitar o endereço e vai colocar o seu apelido aqui para conectar em algum servidor. Pronto. Depois disso, o seu T-Speaker está instalado, traduzido e pronto para usar. Obrigado e até o nosso próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho